Prestem atenção, por favor! Convidamos o diretor He Hong-chan do Centro de Educação Legal Municipal de Pão Long para palestrar. Palmas! Bom dia, alunos! Cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Isso é um desafio para o ateísmo. Os cristãos estão causando uma crise no nosso partido e na sociedade. Então, a reforma dos cristãos se tornou prioridade para o nosso governo. O governo decidiu mobilizar recursos financeiros e de pessoal para implantar o curso de reforma educacional do pensamento em toda a China. Professores universitários e palestrantes, incluindo pastores, foram contratados para ensinar vocês, cristãos, e para implementar a educação ateísta, os princípios do marxismo-leninismo e o estudo da ciência com o objetivo de erradicar seus pensamentos teístas. Suas opiniões serão adequadas e vocês se tornarão ateus, pessoas que acreditam somente no Partido Comunista, andando lado a lado conosco, como parte da família social liderada pelo comunismo. Só assim vocês terão um bom futuro. Agradeço ao Partido Comunista e ao governo. Vocês devem aceitar a educação do nosso país e lutar para retornar à sociedade o mais rápido possível. Agora eu declaro que o curso de reforma educacional do Pensamento para Cristãos da cidade de Panlong começa agora! Aplausos! Agora convidamos o professor Sun Yung Lee da Academia Provincial de Ciências Sociais. Aplausos! 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 Para responder às dúvidas de vocês, vou usar o ateísmo marxista-leninista. Vamos começar oficialmente agora. Escute com atenção. Vocês acreditam em Deus e eu em Marx e Lenin. Eu pesquisei diversas crenças religiosas. Ao longo de anos de pesquisa, encontrei um problema. Todas as religiões acreditam em um Deus. Mas de todos os que creem em Deus, ninguém o viu. Suas crenças são baseadas em sentimentos. Por isso, cheguei a uma conclusão a respeito da crença religiosa. A religião é puramente imaginária. É superstição sem base científica. Você ouviu? Na sociedade atual, a ciência está muito desenvolvida. Tudo deve ser baseado na ciência para evitar erros. É nisso que o Partido Comunista acredita. Não acreditamos em Deus. Como diz o nosso hino… O nosso hino diz claramente, nunca existiu nenhum salvador no mundo. Os nossos antepassados acreditavam em Deus, principalmente porque, naquele tempo, eles observavam fenômenos como o sol, a lua e as estrelas, e não podiam explicar cientificamente. Então, acabavam ficando espantados e com medo desses fenômenos sobrenaturais. Foi assim que os conceitos primitivos de religião se formaram. Além disso, quando os humanos não conseguiam explicar dificuldades como desastres naturais e doenças, eles buscavam conforto espiritual no respeito a Deus. Essa é a origem da religião. Como vemos, não era algo racional nem científico. Hoje em dia, somos mais avançados. A ciência evoluiu. Em áreas como a indústria aeroespacial, biotecnologia, engenharia genética e medicina, a raça humana fez progressos maravilhosos. Antes, nós não entendíamos e nem solucionávamos os problemas. Mas hoje, tudo pode ser explicado através da ciência. Confiamos nela para nos dar soluções. Nesta era da ciência e tecnologia, acreditar em Deus não é uma ignorância? Não acham que estão desatualizados? Hoje, nós só podemos acreditar na ciência. Concordam com isso? Sim, é claro. Temos que acreditar na ciência. Claro que concordam. Professor, eu gostaria de dar a minha opinião. Posso? É claro, é claro. Fiquem à vontade para dizerem o que pensam. Zamindal, pode falar. Professor, o senhor disse que nossa crença vem de pessoas que não conheceram a ciência e sentiram medo e espanto diante de fenômenos sobrenaturais, e por isso é uma superstição. Esse argumento é incorreto e infundado. É? E você poderia explicar por quê? A religião e a superstição são coisas completamente diferentes. Vocês comunistas condenam a crença religiosa dizendo que estão se opondo à superstição. Isso é um absurdo. As principais religiões do mundo, judaísmo, catolicismo e cristianismo, acreditam em Deus e no Senhor Jesus. Essa é a única crença autêntica. Há três mil anos, a obra de Deus durante a Era da Lei deu origem ao judaísmo. Há muito tempo, os israelitas ouviram a voz de Deus e conheceram o Seu nome. Desde o começo, oravam para Deus Jeová e obedeciam aos mandamentos proclamados por Jeová. Todos adoravam a Deus Jeová. Podemos afirmar que o judaísmo começou com a obra de Deus durante a Era da Lei. Quando veio a Era da Graça, Deus encarnou como o Senhor Jesus e começou Sua obra. Ele redimiu a raça humana quando foi crucificado. Muitos professaram a fé nele e a Igreja do Senhor Jesus se formou. Após centenas de anos, o cristianismo, o catolicismo e a Igreja Ortodoxa Oriental evoluíram. Elas são as maiores religiões do mundo. Todas se formaram por causa da obra de redenção do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias trouxe a verdade e o julgamento, conquistando e salvando muitas pessoas. Pessoas que acreditaram de verdade ouviram Sua voz e ficaram diante do trono de Deus. Assim surgiu a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Amém! Estes fatos provam que a crença religiosa surgiu da aparição de Deus e de Sua obra. A aparição e obra de Deus são confirmadas pelas experiências de vida de inúmeros cristãos. Nenhuma força pode derrubar ou acabar com a Igreja de Deus ou com os Seus escolhidos. Isso é fato. Desde o início da história, Deus trabalha para guiar, redimir e também salvar o ser humano. A aparição e obra de Deus nos leva a seguir em frente. Esses fatos não podem ser negados por ninguém. Professor, o senhor é um pesquisador da crença religiosa. Devia entender essas questões. Por que o senhor distorce fatos históricos e diz que a crença religiosa é um produto da ignorância das pessoas? Essas afirmações não são meio absurdas? Professor Sun, o senhor estuda crença religiosa há muitos anos, mas parece que não conseguiu bons resultados. Não sabe nem distinguir superstição de religião. Isso mostra que não entende do assunto. Cuidado com o que fala. Hoje, cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Mais de um terço da população mundial. Nós sabemos que grandes cientistas eram cristãos, como Newton, Galileu e Copérnico. O senhor acha que eles eram supersticiosos? Que não acreditavam na ciência? A ciência dá conta de pesquisar o mundo material, mas é incapaz de explorar a esfera espiritual. Nossa crença em Deus não é baseada na ciência. Ela é baseada na obra e na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o testemunho da obra de Deus. É um registro histórico da experiência humana com a obra Dele. Profetas bíblicos previram há milhares de anos o que ia acontecer nos últimos dias. Essas profecias estão virando realidade, o que prova que a aparição e a obra de Deus são reais. Amém! E que é Deus que governa a raça humana e todo o universo. Nós não podemos negar esses fatos. Amém! Não fale isso! Vocês afirmam que Deus criou e governa tudo, mas eu não vejo isso. Sem uma verificação científica, eu não acredito. Eu acredito que tudo é fruto da natureza e da evolução. Como diz o ditado, as palavras são como o vento. Acredito no que vejo. O que não consigo ver não existe. Vamos falar dos que acreditam em Deus. Não importa quantos acreditem. Quem já viu Deus? Quem já viu Deus? Para quem Deus apareceu? Ninguém viu Deus. Isso prova que Deus não existe. Se Deus existe mesmo, por que a ciência com toda a tecnologia ainda não o encontrou? Alguém pode me explicar? Se ninguém pode, suas crenças são baseadas na imaginação humana. É como dizer, se você acredita, existe. Se não acredita, não existe. Na minha opinião, toda crença é assim. Professor! Deixe ela falar. Vocês dizem que se não podemos ver Deus, Ele não existe. Ao queimarem papel vegetal e reverenciarem diante das lápides, vocês veem a alma do falecido? Quando procuram espíritos malignos ou videntes, conseguem ver os espíritos que se foram? Se não, por que queimam papel, reverenciam lápides e procuram videntes? Vocês dizem que Deus não existe e pregam o ateísmo em larga escala, mas acreditam em deuses falsos e adoram espíritos malignos. Essas atitudes não espalham mentiras e enganam o povo? Vocês veem que a palavra e a obra do verdadeiro Deus são verdade e que trazem luz e salvação à raça humana. Mesmo assim, vocês teimam em negar e combatem a crença do verdadeiro Deus em nome do ateísmo, reprimindo a crença religiosa e perseguindo os cristãos. Isso não é um problema? Professor, o senhor poderia me explicar isso? Deus é Espírito. Apesar de não vermos seu corpo espiritual, podemos ouvir suas palavras e ver a sua obra. Esses fatos são irrefutáveis. Por milênios, Deus fala com o homem, guia o homem, salva o homem e governa seus destinos. Ele também revelou muitos feitos. A experiência humana e o conhecimento prático desses feitos deram origem a muitos provérbios. Como? Confia na vontade dos céus. O homem propõe e Deus dispõe. O homem planta o solo, mas a colheita depende dos céus. Os céus sempre dão um jeito. Os planos dos céus se sobrepõem aos nossos. O destino do homem está escrito nas estrelas, entre outros. Isso prova que existe um soberano que gerencia e organiza nosso mundo, liderando, abençoando e acolhendo a raça humana. Também temos ditados populares. Existe um Espírito que nos observa lá em cima. Enquanto as pessoas agem, os céus vigiam. E aqui se faz, aqui se paga. Isso prova que Deus é o Senhor da criação e que Ele sempre reinou sobre todas as coisas. Deus está sempre atento. Deus retribui de acordo com as ações de cada um e decide os nossos destinos. Professor, o Senhor tem muita experiência. Como pode não reconhecer esses fatos? Handelman, você já terminou? Professor, sente-se. O que você quer? Professor, o Senhor disse que Deus não existe porque ninguém O vê. Isso não é verdade. O Senhor já pesquisou sobre a obra de Deus? O Senhor já leu a Bíblia Sagrada e a palavra manifesta em carne? A Bíblia diz, No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Apesar do homem não poder ver o Espírito de Deus, ele pode ouvir a voz de Deus, ler as palavras Dele e ver Suas ações na prática. Amém! 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 levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim a humanidade não pode deixar de se perguntar por que vivemos e por que temos que morrer? Quem está no comando deste mundo? E quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo, muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive forçosamente em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela. Ninguém pode mudá-la. Pois dentre todas as coisas e nos céus, há apenas um desde toda a eternidade que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem, o único a quem a humanidade nunca conheceu, em cuja existência a humanidade nunca acreditou e... No entanto, Ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida a ela. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para a sua existência, que guia a humanidade até os dias de hoje. Mais ainda, é somente dEle que a humanidade depende para sobreviver. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege os seres vivos sobre todo o universo. Ele comanda as quatro estações. É Ele que faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele traz o cair da noite. Ele dá a luz do sol para a humanidade. Estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios e com as coisas vivas que há neles. Sim. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E Sua autoridade está por toda parte. Amém. Todas essas leis e regras são a corporificação de Seu feito. Amém. E cada uma delas revela Sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de Sua soberania? E quem pode se eximir de Seus desígnios? Todas as coisas existem sob o Seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a Sua soberania. Seu feito e Seu poder deixam a humanidade sem outra escolha se não reconhecer o fato de que Ele existe mesmo e detém a soberania sobre todas as coisas. Professor Sun, também quero citar a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente sob o comando da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados pela mão de Deus e toda a vida do homem é observada pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não, todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar e se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. É assim que Deus governa todas as coisas. Amém! Deus Todo-Poderoso também disse, Embora a humanidade não admita que Deus existe, não aceite o fato de que o Criador fez tudo e tem domínio sobre tudo. E além disso, não reconheça a existência da autoridade do Criador. Cientistas, astrônomos e físicos humanos estão descobrindo gradativamente que a existência de todas as coisas no universo e os princípios e leis que ditam seus movimentos são todos governados e controlados por uma energia escura, vasta e invisível. Esse fato obriga o homem a encarar e reconhecer que existe um ser poderoso por trás dessas leis de movimento, orquestrando tudo. Seu poder é extraordinário. E embora ninguém possa ver seu verdadeiro rosto, ele governa e controla tudo a cada momento. Nenhum homem ou força é capaz de superar sua soberania. Amém! Diante desse fato, o homem deve reconhecer que as leis que governam a existência de todas as coisas não podem ser controladas por seres humanos, não podem ser alteradas por ninguém. E ao mesmo tempo, o homem deve admitir que os seres humanos não entendem completamente essas leis e elas não ocorrem naturalmente, mas são ditadas por um senhor e mestre. Chega!